Mãe Pede o seu Zé pra desculpar Por esta hora eu ligar E pedir pra te chamar Mãe, por favor não vá chorar Quero ouvir você falar Como a nossa família está Mãe, diz pro pai ficar tranquilo Pode confiar no filho Que ele soube criar Mãe, se continuar chorando Só eu vou ficar falando E aumenta o meu sofrimento Mãe, me conta tudo de vocês Porque só vou ligar no fim do mês Quando chegar o meu pagamento Mãe, dá um beijo na Maria Penso nela noite e dia Diz pra ela me esperar Mãe, pede o seu Zé pra confiar Vender o que a senhora precisar E eu pago quando eu voltar Mãe, já comprei dois cortes de pano Pra senhora e o pai no fim do ano Desfilar em nossa festa Mãe, por favor não chora assim A última ficha está no fim Pouco tempo pra gente Pouco tempo pra gente resta Mãe, se continuar chorando Só eu vou ficar falando E aumenta o meu sofrimento Mãe, me conta tudo de vocês Porque só vou ligar no fim do mês Quando chegar o meu pagamento Mãe, tô com saudade da senhora Mãe, tô com saudade da senhora Mãe, tô com saudade da senhora